A vida muda, e com ela nós mudamos também tão depressa ela é extraordinária, para depois se tornar insuportável e logo depois apenas normal, simples, banal. O que hoje parece tão difícil de suportar, amanhã passa e dá lugar a algo melhor, ou diferente. Às vezes nem é a vida a responsável, e somos nós que mudamos e tudo muda conosco. Então, meus amigos, não se desesperem por um erro, um mau momento, um sentimento ruim. Tenham força, fé, esperança e persistam sempre na luta, pois amanhã tudo pode mudar. Uma tarde abençoada para todos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.